Música Neste discurso de um quase aposentado, o profeta Samuel começou convidando para falar qualquer um que tivesse uma acusação contra ele. Ninguém levantou uma queixa sequer. Ele então revisou tudo o que Deus havia feito por seu povo, Começando com a jornada de Jacó até o Egito E terminando com a provisão de juízes para resgatar o povo de Israel Samuel confrontou Israel novamente com sua má intenção em exigir um rei Mas acrescentou que eles e seu rei precisavam permanecer fiéis a Deus Ou ambos sofreriam as consequências Deus confirmou as palavras de Samuel com uma tempestade inesperada E as pessoas se arrependeram Samuel prometeu continuar ensinando, continuar orando em favor deles Neste capítulo temos o perfil de um grande líder E esse líder tem honestidade, veracidade, integridade, bondade, lealdade, sinceridade, confiabilidade, sensibilidade para interceder, capacidade para ensinar, tato para falar o coração dos liderados A grande lição que fica é a seguinte Em última análise, reconhecer e submeter-se à soberania de Deus é muito mais importante do que qualquer sistema político em que vivamos Pela graça de Deus, você e eu vivamos hoje nos caminhos do Pai Bençãos para você e sua família Gabi Bençãos para você e sua família Comprei